O jogo tá como? Boladão! Ai, vou mudar, né? Nossa, a botinha nenê lá embaixo, né? Que roubado! Pra mim, o que vai ter estranho é que não tem Ward. Eu tô acostumado a usar Ward pra caralho. Mano, olha isso! Quer a Buffy caçar vampiro? Que bagulho rola! Será que isso aqui é a... Nossa, o Geraru tão feio! Olha isso, mano! Que roubado! Quer a DC roubado! Primeira não estava de longe. A segunda aumenta a velocidade de ataque e de movimento. Pelo menos quem vai saber aqui. Vamo lá! Ah, essa aqui é a Arun, mano! Que legal! Deixa eu ver qual é! É licença aqui! Nem sei se você nunca vai saber, velho! É a Arun! Não, eu reconheço, pô! Tá de sacanagem! Roubada pra caralho, velho! Esse voando com capona aqui é o Darcy, mano! Com certeza! Reconheci o efeito, pô! É! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Sua equipe destruiu um torrento. E ela leva uns 2 segundos para conjurar a... Ela não explica o que ela faz. 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 Um aluno foi explodido! Double kill! Ela explica o que ela faz. Ela avança até o cara. Ela avança até o cara. Igual tipo a Kaiser. Ela avança só para trás. Que eu venho. Mano nem fudendo eu vou jogar de suporte. Na moral. Nem fudendo mano. Tá muito bom a descer em mid. Eu demorei 3 anos para aprender isso. Suporte só se fode. Minha mano que eu vou pro saco. Uma opção. Uma opção. Uma opção. Uma opção. Minha mano, me ajudou a agir. Filhar do efeito. Eles pedem colocar um ward né, esse é interessante, eu não sei se tem, eu comprei, eu acho que não tem Ward, não tem Ward, não tem Ward, poderia estrear já no mês que vem o jogo né, mas se vou ter tradução em português vai na pena esperar, nossa de novo eu caí nesse dente dela aqui É, dá um dano sagrado, ela aguentou muito Nossa, pegou no bagulho ali, fodeu Nossa mano, batei mais um Um inimigo, um alívio foi derrubado, um inimigo foi derrubado Um inimigo, um golpe de golpe Ela acho que é um campeão de late game hein mano Acho que tá dando muito dano aqui não, mas tá começando agora, fazendo uns itens aqui e tá... Ficando boa Encher o HP na base lá Interessante ela hein, se você tá gostando deixa o likezão, comenta aí o que que você tá achando aí Vamo que vamo rapaziada, para não Vamos ver aqui, vamos lá Eira quebrado hein Mano isso aqui deve ser tipo uma vene no final do jogo Na moral Você tá maluco eu... Eu quero treinar. Não, matei. Ai, matei um, matei um, morri. Deu uma de noob agora. Deu uma de noob agora. Matei, nem matei nem morri. Mano, que que é isso aqui, viu? Beleza? Olha o tamanho. Ai, que caralho, que bagunho. Que porra é essa, doido? Ih, tu tá maluco, doido, tu tá maluco. Não sei nem que que o Boeira jogou aqui, doido. Fiquei todo vulnerabilizadão perdido aqui. Tentei fazer milagre ali, deu não. Caralho, os caras estão com peixe aqui, mano. Olha que isso, tá maluco, doido. É muito roubado esses bots, mano. Pô, aguentei o Ward, mano. Como que eu vou fazer aqui? Mano, como é que veio aqui tá caralho? Pô, tá longe pra caralho. O que eu peguei, filho? Porra, o que que isso aqui é? Um mago? É um... Vão que vão, né? Vão dando legalzinho já, ó. Tá porra. Caralho, filho. Os molequinhos aqui é quebrado, né? Você tá maluco, pai? Tá maluco? Mano, o joguinho aqui tá bonito pra caramba. O pai tá como? Boladão jogando no iPhone. Quase comprei o telefone essa semana, gente. Só pode jogar isso aqui. Tô empolgado que eu tô... Eu não tô nem brincando de Land Fix, mano. Tô só aqui testando os heróis, né? Pra gente conhecendo. Meu Deus, o Minion, mano. Ficou lá embaixo. O Minion que é mais devagar pra subir, hein? Ih! Vamos que vamos, mano. Nossa, tá muito quebrado, né? Quero só aprender a usar a ult dela, cara. Será que é uma coisa de HP baixa? Mano, olha esse campeão aqui. Joga um bagulho de gelo. Acho que tem que fazer um combo nela. Não sei. Foi quase, hein? Ah, da hora, mano. Herói quebradão. Você tá maluco, pai? Quebradão nela. Porra, 10 horas pra voltar, mano. Porra, 10 horas pra voltar, mano. Estamos subendo. Vai, boneco. Corre. Vamos subendo. Vai, boneco. Corre. Porra, as moneca aqui é tanca pra caralho, mano. O que negócio atuquei? Eita, sai de mim, cara. Matei mais um, hein? Porra. Mano, o jogo é bem trabalhado. Você tá maluco, Duido. Tá levando dano pra caralho aqui. Mano, o que será que a ult dela faz, hein? Ela dá um pulo pra frente. Eita. Ai, sai de mim. Eita, morri. Morri. Tá bom que vamos, gente. Caralho, olha isso, mano. Se ela não gasteia, dá vai... Mano, os campeonatos vão ser insano, Duido. É muito equilibrado os campeões, na moral. Dá pra você jogar e sentir o bagulho, mano. É muito equilibrado. Não é aquela coisa quebrada que você pega uma Butterfly lá, tipo, em elo baixo e sai matando todo mundo. Vamo que vamo, rapaziada. Precisa dar um pinto aqui, ok? Poxa, mano. O bagulho é que os caras são ousados aqui, esses bonecos, hein? Morri. Eu nem vi o boneco chegando. Meia, meia, meia. Nossa, mano. Trinta minutos pra renascer. Meia, meia, meia. Sai louco, hein? Tá gostando, mano? Deixa o likezão. Testar um top depois aqui, hein? Testar um top aqui porque o bagulho é louco, mano. Testar um top aqui que o bagulho... Mano, os heróis estão muito bacanas, muito bem trabalhados. Os caras gostam de tretar aqui, hein? Mano, a ult dela deve ser um bagulho muito foda, na moral. Mano, as partidas aqui acabam com em torno de 15, 20 minutos, bacana. Mano, os caras é loucão. Tipo, os bots é loucão entrar lá dentro da base lá, doido. Na moral. Matei, hein? Mano, se alguma coisa, tipo, algum 300 HP, dá um dano letal. E GG. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o likezão, comenta e tamo junto. Agora a gente vai testar, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.